Em 2014, os repasses do salário educação aumentaram 10% em relação ao ano anterior e atingiram cerca de 10 bilhões e 900 milhões de reais. O salário educação é destinado a financiar programas da educação básica pública no Brasil. E os recursos são obtidos por meio de descontos nas folhas de pagamento, de estabelecimentos e empresas vinculadas ao regime geral da Previdência Social. Este financiamento tem o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e educacionais no Brasil. Os repasses são feitos por meio do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Somente em 2014, os governos estaduais mais o Distrito Federal receberam cerca de 5 bilhões e 200 milhões de reais e os governos municipais aproximadamente 5 bilhões e 700 milhões de reais. De Brasília, Daniela Almeida.